E as obras de enrocamento na Praia de Ponta Negra continuam, estão perto dos 50% de conclusão, mas a Prefeitura anunciou uma mudança no que diz respeito à segunda etapa. Agora, a recomposição do calçadão vai acontecer dentro do projeto de urbanização da Orla de Natal. Quem explica pra gente, direto da redação, é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia, bom dia a todos. Pois essa segunda etapa agora será da instalação das instalações hidráulicas e elétricas dos quiosques e também da recuperação da rede de esgoto. Já a esperada recomposição do calçadão vai acontecer mesmo dentro do projeto da Prefeitura de reurbanizar a Orla de Natal da Praia do Forte até Ponta Negra. A mudança, de acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura, aconteceu para padronizar a Orla Natalense e reduzir gastos. A segunda etapa está orçada em 6 milhões e 500 mil reais e deve começar até setembro. Já o projeto de recuperação da Orla, orçado em 14 milhões de reais, prevê a recuperação do piso, a instalação de banheiros públicos e também de novos quiosques. 29 em Ponta Negra e 18 entre a Praia do Meio e do Forte. A abertura das propostas para as obras está marcada para o dia 21 de agosto. Enquanto isso, as obras de enrocamento continuam em ritmo acelerado. Quase mil metros da praia estão ocupados pelas pedras. A previsão é de que o serviço seja concluído até o mês de setembro. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Jônia, vamos esperar esse tempo, vamos ver se realmente sai, né? E você falou agora há pouco, quando você tratou das paradas de ônibus, que estão sendo feitos alguns reparos. Algumas paradas de ônibus vão ter alguns reparos aqui em Natal, só que parece que é o mesmo que acontece no Calçadão. É uma obra que é para preencher ali aquele tempinho. Não existe um projeto específico. Tudo isso que está sendo feito na Orla de Natal não vai ser o projeto oficial. É, na verdade, o que está sendo feito em Ponta Negra é para impedir a continuidade da invasão pela maré até o asfalto, porque o Calçadão estava já praticamente destruído. E isso a Prefeitura conseguiu. Não há mais a ameaça de continuar a degradação. Pelo contrário, está havendo a recuperação que até setembro deverá ocorrer. Na Praia do Meio, dos artistas e do Forte, por exemplo, que nos últimos dois anos estava começando a ter também erosão, já foi feito um serviço lá com concreto. Taparam todos os buracos, estão terminando essa obra. Não há mais a ameaça de novas erosões. Aguarda-se agora o projeto final de urbanização, que é aquele projeto que vai fazer o acabamento do Calçadão, a iluminação, os novos postos de atendimento, esperamos também postos de salva-vidas, pintura para faixa lá, que vai ter ciclovia em alguns trechos, para deixar Natal bonitinha, arrumadinha. Vamos ver se dá tempo para fazer isso até a Copa. Não por conta da Copa em si, que não vai deixar de ser realizada por conta disso, mas porque a Copa é uma ótima oportunidade para essas imagens da Orla de Natal, com os turistas, os natalenses, ser divulgada uma série dessas imagens em todo o mundo. Quando for mostrar Natal, durante o período da Copa, as equipes de jornalistas do mundo todo, evidentemente, vão mostrar as praias da cidade. Se tiver tudo arrumadinho, ótimo para Natal.